No 10 aqui, ele fala que tem dois gases para a gente, tá? Tem um recipiente que tem dois gases. O primeiro deles tem dois mols de um gás, então vamos anotar aqui o número de mols, o M1 é igual a 2. E esse primeiro gás, ele tem massa molar M1. Vou apagar isso aqui. E tem um segundo gás nesse recipiente, só que tem só meio mol dele. Então, N2 é igual a 0,5 mol. E a massa molar desse segundo gás é igual a 3 vezes a massa molar do primeiro. Ele pergunta que fração da pressão total sobre as paredes do recipiente se deve ao segundo gás. E aí, para a gente resolver esse exercício, a gente tem que ler a explicaçãozinha dele aqui. O que ele diz para a gente? A pressão total exercida por uma mistura de gases é igual à soma das pressões que os gases exerceriam se cada um ocupasse sozinho o volume do recipiente. O que isso quer dizer? Quer dizer que é só a gente calcular a pressão utilizando PV igual a NRT para um gás. Calcular a pressão que o segundo gás faria, como se não existisse o primeiro, existisse o segundo. Então, quando for calcular o PU, eu imagino que o segundo gás não existe. Aí, quando for calcular a pressão que o segundo gás faz, eu imagino que o primeiro gás não existe. E aí, a pressão total é só somar essas pressões. É isso que ele diz para a gente. Então, o que a gente vai fazer aqui? Para a gente encontrar a pressão total, eu vou somar a pressão que o gás 1 faria sozinho, mais a pressão que o gás 2 faria sozinho. É basicamente isso. E aí, como é que eu vou calcular essas pressões aqui, o primeiro gás e o segundo gás? E eu vou utilizar essa equação, essa lei aqui dos gás ideais. É só passar o V dividido, que eu vou encontrar, né? Passando o V dividido, vai ser P igual a NRT sobre V. Ou seja, P1, que vem só do gás 1, seria igual a N1 vezes R vezes T, que eu não sei qual que é, dividido pelo V, ó. Repara que só tem índice no 1. Por que só tem índice no 1? Porque a temperatura é a mesma para os dois. Esse R é constante universal dos gás. Então, também é o mesmo para os dois. E o volume é o mesmo, né? Está no mesmo recipiente. Já o P2 seria igual a N2RT sobre V. Disso, eu consigo encontrar a pressão total. Lembra? Pressão total é a soma das pressões, ou seja, vai ser N1. N1RT sobre V mais N2RT sobre V. Posso deixar em evidência, vai ficar assim, ó. N1 mais N2 que multiplica RT sobre V. Então, essa é a pressão total. Mas não é isso que eu quero. Eu quero a fração da pressão total que se deve ao segundo gás. Ou seja, eu quero o P2 dividido pelo P. E aí é só eu substituir. O que é o P2? É N2 vezes RT sobre V. tudo isso dividido por N1 mais N2 que multiplica RT sobre V. RT sobre V eu posso cortar. Tem em cima e tem embaixo. Isso aqui ficou N2 sobre N1 mais N2. E aí o N2, quanto que é? É meio, né? E o N1 é 2. 2 mais 0,5. Isso aqui deu igual a 0,5 dividido por 2,5. Isso aqui é igual a 0,2. E é isso que eu pergunto para a gente, né? Qual que é a fração da pressão total sobre a parede que se deve ao segundo gás? 0,2. Ou seja, 20%. Então, vamos lá.